Primeiramente, agradecer a torcida, o Macalé que me deu a oportunidade em teste na época que eu fiz. E quero agradecer muito ao Ferreira, ao João, ao Sebin, que sempre me apoiou, sempre me ajudou. O Rodrigo Fonseca, o Bariz, os caras que estão da diretoria, o Gersos agora. Estou muito feliz pelo trabalho que fiz e, se Deus quiser, aonde eu for, vou tentar fazer o melhor. Mas, primeiramente, agradecer ao clube que me deu a mão, uma felicidade total. Agradeço a torcida, agradeço a todos aqui da comissão e do pessoal do Botafogo. A sua passagem para o Botafogo, você imaginava uma ascensão tão rápida, você surgiu ali aos pouquinhos na Copa Paulista e teve um 2015 estourando assim tão rápido. Como é que você revê todo o seu caminho no Botafogo? Assim, foi de repente, a minha vida mudou em cinco meses, tive coisa boa que aconteceu na minha vida, graças ao meu trabalho, graças ao trabalho aqui no Botafogo. Foi uma coisa que me deixou muito feliz, agora pensar no futuro, porque a gente tem muito para vencer ainda, muito para batalhar. Mas, agradeço ao Botafogo. Se Deus quiser, eu volto um dia, um dia no fim da carreira, se Deus quiser, ou até quem sabe. Mas, é isso aí, estou muito feliz. Você falou sobre a questão do Botafogo, né? O que você acha que mais te ajudou nesse caminho, para te projetar, para você chegar onde você está chegando hoje? Ah, pelo meu trabalho também. Agradeço ao meu companheiro de grupo, desse Paulistão que me acolheu muito bem. Zé Roberto, os caras, companheiro, muita gente boa. Ao Ferreira que confiou em mim, confiou no meu trabalho. Estou muito feliz por ele e por mim também, porque ele é um bom treinador. Foi por causa disso que aconteceu na minha vida agora, por causa dele, que ele me deu a oportunidade de estar. A própria Rodrigo, na Taça de São Paulo, teve a confiança e é isso aí. Você está saindo agora, como você disse, guarda o Botafogo com carinho, mesmo a distância. Vai acompanhar o time na Série D? Vai ser um torcedor para o time subir também? Sim, o Botafogo vai ficar no meu coração, né? Porque foi o time que eu, tipo assim, entre aspas, nasci aqui dentro, me formei. E, se Deus quiser, um dia eu posso voltar e fazer o mesmo trabalho que eu vim fazendo, ou cada vez mais melhor. É da vida, é da bola, né? Assim que acontece. A gente está muito feliz porque é um menino nascido aqui. E, assim, como o presidente do Botafogo, a primeira coisa é tentar relembrar os nomes das pessoas que ele disse que contribuíram para isso. Então, ele citou o Macalé, ele citou o Ferreira, o Rodrigo Fonseca, a Rogério Varisa e a toda a diretoria que estava antes e agora a nossa diretoria. Então, primeiro agradecimento a todas essas pessoas que contribuíram por aqui. Que a gente tivesse aí a possibilidade de ter uma negociação. O Botafogo, que é do atleta ao Botafogo, 65% dos direitos federativos pertencia ao Botafogo. 10% ao atleta e o restante a uma empresa denominada ProFutebol. Então, destes 100%, o Botafogo negociou 70%. Então, proporcionalmente, cada um destes ficaram com essas coisas. Aqui, o Botafogo vendeu esses 70% ao Coimbra. O Coimbra, agora, ele é uma equipe que eles fazem transações, colocam em outros times e tal. E não somos nós os mais indicados para falar aonde esse jogador será colocado. Então, isso cabe ao Coimbra. Dos 30% restantes, o Botafogo ficará com 10%. E a empresa ProFutebol, que já detinha esse percentual do atleta, ficará com 20%. É só para deixar claro para o torcedor, não adianta perguntar para o Botafogo se vai para Palmeiras, se vai para Santos, se vai para Flamengo. Isso independe do Botafogo. Como você disse, foi vendido ao Coimbra. E o Coimbra, justamente com o Wesley, o empresário dele, é que vão definir para onde é que ele vai agora. Isso, existe até especulações que não nos cabem. A gente até soube, mas acho que é falta de ética a gente progressar uma nova modalidade de negócio que algumas empresas fazem via clubes de futebol. Então, o Coimbra é um time de futebol que tem essas características. Mas o importante é que os valores que nós iremos receber agora e futuramente sejam usados na grande preocupação nossa, que é levar o time à Série C do Campeonato Brasileiro. O Botafogo também não esconde, tem negociações em aberto também com o Vitor e com o Jiménez. Por enquanto, nada ainda é concretizado oficialmente, mas estão caminhando. Sim, são negociações em andamento, que assim que formalizadas, assinados os contratos, nós daremos a divulgação ao fato. Então, por enquanto, a única coisa de concreto foi a cessão dos direitos econômicos do Wesley. Para fechar, você gostaria de deixar uma mensagem para o Wesley, que é um menino humilde, que a gente viu crescendo no Botafogo e agora pode dar um salto importante na carreira dele? Sim, eu até disse a ele há cinco meses atrás, ao iniciar a Copinha de Copa de Júniors, ele era reserva. Em cinco meses, ele se tornou uma das maiores revelações do Campeonato Paulista, está sendo negociado, vai para um time grande. Então, a gente deseja um menino humilde, trabalhador, que ele vença, que ele tenha sucesso e que ele mantenha o foco e seja uma pessoa humilde, trabalhadora e que a gente vai continuar torcendo por ele enquanto ele for jovem.